Esse vídeo aqui é um dos vídeos mais difíceis que eu já fiz na história do canal, porque não é pra falar sobre futebol, eu domino o campo bola e domino mais ou menos também, mas a gente tá aqui pra falar sobre finanças, sobre estrutura empresarial, sobre estrutura institucional, então assim, peço um pouco de paciência e peço que assistam até o final do vídeo muito atentos assim, porque tem muitos detalhes sobre a atual situação do grande desejo do Atlético, do grande desejo do Petralha, que é ver o clube se tornando uma SAF. O Atlético, ele tá indo por um caminho um pouco diferente do que a gente viu até agora, com Bahia, Cruzeiro, Vasco e Botafogo, até porque a situação do Atlético, ela é diferente. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que entender é por que um time busca ser SAF? Ele tem três motivos pelo que eu pude aprender, né? Ele busca um investimento pra pagar dívidas, ele busca um parceiro investidor pra potencializar esportivamente, e a partir disso, gerar ainda mais lucro e também por questões de razão fiscal ali. A SAF, ela tem mais vantagens na questão fiscal do que um clube de futebol. Então, qual é o grande interesse do Atlético? Cai muito mais pros dois últimos pontos. Você ter mais uma liberdade fiscal, não sei nem se esse termo pode se adequar, mas você ter ali mais vantagens por esse lado, e você ter esse parceiro na parte econômica que possa investir e você montar um time mais forte. A questão da dívida, que era algo muito forte, principalmente em Vasco, Botafogo e Cruzeiro, o Atlético não tem. Então, a negociação do Atlético, ela é um pouco diferente. A negociação do Atlético, ela pode ser um pouco mais criteriosa, sabe? O Atlético, ele não pretende negociar 70, 80, 90, 100%. do seu futebol. Isso precisa ser levado em consideração. O mercado do futebol brasileiro, ele começa essa negociação de SAF, quase que implorando pra ser comprado. Então, o investidor que chegava no futebol brasileiro, ele tinha ali um controle total. Os investidores que vão recebendo as informações em relação ao Atlético, e já teve muita gente perguntando, ah, como é que é, enfim, qual o esquema? Ele tá encontrando um cenário diferente. A primeira ideia, negociar 49%, o mercado aparentemente não lidou de maneira tão positiva. Como assim? Eu vou gastar um bilhão, um bilhão e meio, eu não vou ter controle do clube. Então, assim, o Atlético, ele tá tendo que se readequar a algumas questões dentro desse cenário de SAF. Porque na cabeça do Petralha é tudo muito bonito. E eu acho que tem ali 90, 99, 95% de chance de ser o que o Petralha pensou. Mas precisam ser feitos alguns ajustes. falando isso tudo, dando essa introdução, o Atlético, ele tá se aproximando da SAF. O Atlético, ele tá muito próximo da SAF, de virar SAF. Mas calma, não é o que você tá pensando. Ainda não existe um investidor prestes a comprar o que o Atlético pretende negociar. O que tá acontecendo? Qual é a movimentação que vem acontecendo? O Atlético, ele tem uma empresa, CAPSA, sabe? Que foi uma empresa criada ali pela questão da arena e tudo mais, de questões fiscais também, sabe? É uma empresa que é 100% do clube Atlético Paranaense. E essa empresa, ela vai começar a receber o patrimônio do Atlético. O Atlético Paranaense vai passar todo o patrimônio pra essa empresa, que não deixa de não ser uma SAF, já que é uma empresa que vai ter controle do clube, sabe? Então, assim, arena, CT do Caju, tudo mais, vai passar a ser da SAF. O patrimônio do Atlético vai passar a ser da SAF. E a partir daí, essa SAF, ela fica mais apta a ser negociada com o investidor, sabe? Então, o movimento que o Atlético tá fazendo é um movimento bem diferente. Óbvio, tem uma série de razões fiscais que eu não sei explicar, sabe? Mas o movimento e o estado da SAF, nesse momento, é isso, sabe? Não é nenhuma grande mudança de rota, mas é um caminho diferente que vem sendo feito no campeonato brasileiro. Essa empresa, como eu falei, é 100% do Atlético, então não vai ser outro órgão ou outra pessoa ou outro personagem que vai ter controle dessa empresa. Isso facilita a negociação também, sabe? Porque quando o investidor chegar, não vai precisar de uma grande mudança institucional, uma grande mudança ali no contexto do clube, como vem acontecendo nos outros clubes. Ele já negocia de empresa pra empresa. Eu tô até lendo aqui pra pra não trazer nada, pra não trazer nada diferente pra vocês, sabe? Então, a tendência é que isso aconteça. Quando o investidor chegar, a estrutura já vai estar pronta e, bicho, atualização é essa. Quem falar que tem investidor próximo, eu não acho que tem, assim, a informação que eu tenho é diferente. A gente não tem esse investidor próximo. O Atlético ainda procura, o Atlético ainda sonda o mercado. O Atlético já ouviu até que o preço que ele busca é um preço um pouco maior, assim, sabe? Mas as coisas estão caminhando, cara. E as coisas estão caminhando. O CAP vai montar a SAF, a SAF vai ser do CAP nesse primeiro momento, pra preparar o terreno pra quando esse investidor chegar. Então, muita gente tá em dúvida como tá acontecendo esse cenário. Muita gente cria uma expectativa desse cenário ser um cenário de, ah, vai chegar um investimento de um bilhão, um bilhão e meio, o Atlético vai sair atrás de um jogador adoidado. É um processo pra se ter calma. É um processo pra ser muito bem pensado. É um processo pra ser muito bem refletido, sabe? O Atlético não quer e não precisa agir de maneira impulsiva. A gente tá vendo aí com a negociação do Bahia que muitos dos outros clubes foram vendidos de maneira barata, de maneira, assim, que o valor é quase que irrisório. O Petralha, ele entende que a SAF é o próximo grande passo do clube. Ela entende que a SAF é a solução pro Atlético crescer mais como clube, como instituição, mas também esportivamente. Então, não vai ser qualquer um que vai bater na porta do Atlético, vai botar uma grana na mesa, vai exigir 80%, 90% e vai ter o clube, sabe? Eu acho, assim, isso vai de fila em mil, que não vai ser um processo resolvido na próxima temporada. Ainda vai demorar um pouco mais, talvez no centenário a gente tenha uma atualização mais concreta sobre o investidor chegando e tudo mais. Óbvio que isso pode mudar a qualquer momento. O investidor pode chegar amanhã e falar, eu quero comprar esse clube. Mas a gente tá acompanhando. A gente tá tentando ir atrás dos detalhes, mas essa mudança, de certa forma, me anima, cara. Essa mudança, de certa forma, me anima porque mostra o perfil de clube que o Atlético é, né? E conversando com pessoas ligadas às SAFs, dos outros clubes, não à SAF do Atlético, me falaram que gestão era muito mais importante do que sucesso esportivo, do que tamanho de torcida, do que sócio-torcedor. E o Atlético, ele tá mostrando essa capacidade de gestão. De apresentar pros investidores o seguinte, aqui, a gente já tem tudo preparado. O clube, ele já funciona no formato SAF. Quando você chegar, é só pra tocar o barco. Você vai botar mais dinheiro, as coisas vão fluir melhor. Porque no futebol é o que acontece. Quanto mais se coloca dinheiro, melhor se flui. Então, assim, o Atlético, ele chega mais preparado ao mercado. Quem é de mercado, quem é empresário, entende o que eu tô falando. Quando você chega com uma proposta que você ainda precisa percorrer um tamanho maior, um caminho maior, você cria ali uma grande dúvida. Será que esse caminho, ele vai conseguir ser bem-sucedido? Será que esse caminho, ele vai conseguir ser feito de uma maneira minimamente equilibrada? E o Atlético, ele tá mostrando. Boa parte do caminho já tá sendo percorrido. A gente já tá funcionando dessa maneira. Administrativamente, o Atlético está preparado pra ser SAF. A grande intenção desse movimento, eu entendo que seja essa. Mostrar pro mercado. O Atlético está preparado pra ser SAF. E eu digo, tá? Eu digo. Isso foi uma opinião que eu ouvi de um cara que tava envolvido na SAF do Botafogo. Ele falou, o Atlético é o clube que tá mais preparado pra ser SAF no futebol brasileiro. Então, assim, calma, calma. O Atlético, financeiramente, ele tá bem. Financeiramente, ele vai continuar concorrendo no mercado. Financeiramente, ele não tá instável. óbvio que depende de vários fatores. Venda de jogador, sucesso esportivo, mas o Atlético ainda tem um conforto financeiro ali. E... Nada vai ser feito do dia pra noite, nada vai ser feito de maneira precipitada. Mas o próximo passo é esse. Sabe? Uma tendência muito grande que o Atlético comece a passar esse patrimônio pra... Essa empresa, pra já ir preparando tudo, pensando no... Pensando no momento que esse investidor chegar. Que esse investidor ainda não existe. É o que eu posso passar pra vocês. 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 É o que eu posso passar pra vocês.